Gente, uma jovem que estava desaparecida desde domingo, hoje infelizmente foi encontrada. Só que foi encontrada morta. Momentos antes de perder a vida, ela teria mandado uma mensagem de celular pedindo socorro. O principal suspeito é um namorado dela. É duro, é duro. Sempre falo, quando a gente mostra uma notícia de desaparecimento, o final que não queremos é este, de que foi encontrada, mas sem vida. No boletim de ocorrências registrado pelos familiares, deixa claro o pedido de socorro feito por mensagem de celular. SOS, o Marcos está louco. Era por volta das 10h44 da noite de domingo. Este foi o último contato feito por Tassiana. Na manhã desta terça-feira, o corpo estava neste terreno desocupado. O pedido de ajuda foi um sinal que algo pior estava por vir. Ela acionou, teria pedido ajuda a sua amiga, que o namorado dela estaria muito, estaria em surto. E a amiga veio até o local junto com a polícia militar, chegou aqui e não encontrou. Porém, o namorado estava, disse que ela tinha ido embora. O matagal onde foi encontrado o corpo de Tassiana, fica a poucos metros dessa casa de esquina, onde morava o namorado e a mãe dele. Ela não tinha marca de arma de fogo, nem de arma branca, porém tinha uma marca no pescoço, que o ML vai constatar se trata de desganadura. Equipes do corpo de bombeiros, polícia civil e delegacia de homicídios estiveram no local e isolaram toda a área para a perícia e retirada do corpo. Tassiana Gomes dos Santos tinha 25 anos e estava num relacionamento há poucos meses. O namorado tinha 31. Segundo o relato de amigos que não quiseram gravar a entrevista, era um namoro tranquilo e sem grandes discussões. O desaparecimento pegou a todos de surpresa. Imagens de câmeras de segurança foram recolhidas pela delegacia de homicídios em busca de provas. Tassiana deixa dois filhos e o suspeito segue foragido. O namorado encontra-se foragido e até o momento não entrou em contato com a sua mãe e um familiar. Vocês imaginem, morreu esganada. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações desse caso. Mais informações. Hoje o WhatsApp, as mensagens, elas servem de prova de um jeito que as pessoas não têm ideia. Não têm ideia. A SOS... O que é o SOS? Surto. Foi com uma mensagem que uma jovem pediu socorro. O SOS é uma mensagem internacional. Dizendo, olha, aqui tem coisa errada. Só que a ajuda não chegou a tempo. Essa jovem, bonita, estava com um namorado e foi morta. O detalhe é o seguinte. Cadê o namorado dela? O namorado dela, o que disse a polícia? Não disse nada. O que simplesmente está foragido? É sim o principal suspeito. Matéria no ar. Segundo o boletim de ocorrência, eram 10 horas e 44 minutos da noite do domingo, quando a última mensagem do celular de Tassiana foi enviada. O tio da vítima revelou que, na verdade, era um pedido de socorro, temendo o que o ex poderia fazer. SOS, ele está louco, disse ela na mensagem. O nome citado é do rapaz com quem ela teve um relacionamento por dois meses. Logo depois de receber a mensagem, o tio veio até essa unidade da Polícia Militar na região norte, em Cascavel. Registrou o boletim de ocorrência pelo desaparecimento de Tassiana. A preocupação foi aumentando. Isso porque o tio enviou novas mensagens ao celular da vítima depois de receber o pedido de socorro. Mas elas não chegavam mais. A aflição foi tomando conta. Logo depois que veio até o PS Norte, a Polícia Militar foi na residência do ex-companheiro, principal suspeito, que fica no bairro Claudete, distante de um ponto a outro. A amiga veio até o local junto com a Polícia Militar, chegou aqui e não a encontrou. Porém, o namorado estava, disse que ela tinha ido embora. Tassiana Gomes dos Santos tinha 26 anos. Era mãe de dois filhos. Na segunda-feira, as buscas continuaram. Mas Tassiana não foi localizada. A partir dali, nem o ex-companheiro foi mais encontrado. Já na manhã de terça-feira, o corpo de uma jovem foi localizado na região noroeste de Cascavel. O corpo foi encontrado exatamente neste ponto. Foi o tio da vítima, que inclusive registrou o boletim de ocorrência, que localizou. Ele chamou a polícia e identificaram o corpo como sendo da Tassiana. Segundo o tio, ele veio fazer buscas nesta região, justamente porque o principal suspeito, que era o companheiro de Tassiana, mora em uma residência próxima. O corpo foi encontrado no bairro Claudete, em frente à residência, onde os policiais vieram ainda no domingo buscar por informações com o suspeito. A perícia foi acionada, o ML, ela não tinha marca de arma de fogo, nem de arma branca, porém tinha uma marca no pescoço, que o ML vai constatar se trata de enganadura. A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio. Essa câmera de monitoramento fica bem ao lado de onde o corpo foi localizado. Inclusive, a polícia já retirou o cartão de memória para incluir na investigação. As imagens não foram cedidas à imprensa, mas devem contribuir para identificar o que, de fato, realmente aconteceu. A mãe do suspeito já prestou depoimento na delegacia da Polícia Civil. O homem segue sendo procurado. O namorado encontra-se foragido, fugiu da cidade, no domingo, por volta de meia-noite, de domingo para segunda. Está aí, mais um mistério para a polícia. Mas cedo ou tarde, o cara foragido pensa que não é pego, vai ser pego. Anotem, vai ser pego. Alguém entrega ou ele se entrega.